Salve, salve meus amigos DJs, tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E neste vídeo vou disponibilizar para vocês, galera, olha aqui ó, mais três skins, tá certo? Do nosso virtual DJ. Então se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial de instalação, galera. Então é isso aí meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ e eu vou disponibilizar para vocês, galera, mais três skins bem legal aí para o nosso virtual DJ. É a skin default, tá bom? Essa daí que tá na nossa frente aqui, ó, bem legal essa skin, tá certo? E a skin do Rekordbox e a do Cerato DJ, tá certo? Nas últimas versões, bem legal. Então antes de eu fazer a instalação com vocês dessa skin, galera, vamos aqui, canal do DJ Cleverson Guarujá, agradecer aos inscritos do nosso canal. Muito obrigado, galera, olha aí, chegamos a 5.440 inscritos. Muito obrigado, hein, pessoal? Continue se inscrevendo aí para receber mais conteúdos do nosso virtual DJ, galera. Olha aí, lembrando que eu vou deixar o link dessas skins na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado, tá bom, galera? E agradecer novamente os inscritos aí do nosso canal, DJ Cleverson Guarujá. Galera, muito obrigado mesmo, hein? Então para fazer o download, galera, é bem simples. Vamos entrar aqui na skin que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bacana? Aí você rola a página. Olha aí, vai estar o link da skin aqui, tá bom? Ou então vai estar por aqui no comentário fixado. Posso deixar para vocês também. Então vamos clicar aqui, ó, mostrar mais. Aí vai vir aqui na descrição do vídeo. Aí vai ter aqui o primeiro linkzinho, ó. Você clica nele. Aí você vai ser direcionado para o nosso encurta net. Tá certo? Essa daí é para dar uma força para o DJ, canal do DJ Cleverson Guarujá, tá ok? Aí você desce a página e rola até o final. Maravilha. Não clique em nada ainda. Você vai clicar só nesse botão aqui, ó, azul. Clique aqui para prosseguir. Clica aí, galera. Pronto. Só nesse botão. Não faz mais nada agora. Só espera aí 10 segundos aí, tá bom? Enquanto isso, já sabe, tá pedindo like ali para dar uma força para o DJ aí no canal. Vai vir uma propaganda. A gente vai fechar agora, ó. Você pode obter o link nesses dois botões verdes. Eu vou clicar nesse aqui, na onde que vem a propagandinha. Você pode fechar a propaganda sem problema. Vamos voltar para o nosso encurta net. Aí você clica novamente. Pronto, galera. Aí abriu mais uma propaganda. Sem problema. Vamos fechar a propaganda. Vamos novamente obter o link. Agora sim, você foi direcionado para a página de download, tá certo, galera? Para a página do Mega. Onde que eu upo aí? Tá bom? As nossas skins. Aí você vai ter esse botão verde aqui. Você clica nele, tá bom? Para fazer o download da skin. Que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos voltar para a nossa área de trabalho, DJ. Pronto, galera. Agora estamos aqui na área de trabalho do DJ. E vamos descompactar essas três skins. Olha aí o tamanho dessas skins, ó. 3,20 MB. Então vamos aqui, ó. Dá dois cliques. Pronto. Você vem aqui, ó. Puxa para fora aqui para a área de trabalho. Beleza? Maravilha. Agora sim, vamos dar dois cliques aqui na pastinha. Aqui está as três skins que eu vou disponibilizar para vocês aí. É a skin essencial do Jogue Contexto. Bem legal ela vem, tá? Essa daqui é a da Pioneer DJ, tá bom? Ó. Record Box Premium. E aqui a skin do Cerato DJ Pro também. Bem legal. Então o que nós vamos fazer agora, galera? Vamos copiar aqui essas três skins. Vamos aqui. Documentos, tá bom? Aí você vem aqui, ó. Em Virtual DJ. Maravilha. Vamos descer até skins. Galera, é só colar aqui dentro. Cola. Maravilha. Pronto. Colamos aí as três skins. Podemos fechar. E agora sim, vamos abrir o nosso Virtual DJ. Vamos clicar aqui no nosso Virtual DJ. Pronto. Já abriu o nosso Virtual DJ, galera. Está assim o nosso Virtual DJ. Agora sim, vamos aqui na nossa engrenagem. Vamos até interface. E eu vou apresentar para vocês aí as skins. Então, essas três skins aqui, galera, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essa essencial aqui, ó. Do Jog em Contexto. Aí depois vem essa do Record Box com Premium. A versão 4.0. Bem bacana. E aqui, sim, tá a skin do nosso Cerato DJ Pro. Essas três skins aí, as mais usadas no nosso Virtual DJ 2021. Beleza, galera? Então vamos aqui, ó. Na Default. E vamos ver aqui. Bem legal, né, galera? Então, vou disponibilizar para vocês essa skin aí. Você coloca a musiquinha. Ela vai vir assim, completinha. Olha aí. Bem legal, né? Toda funcionando, galera. Essa skin. Essa é a primeira skin. Agora vamos novamente na nossa engrenagem. Vou mudar a skin novamente. Vamos aqui na nossa do Record Box, galera. Vamos fechar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha o Record Box. Como é que ela vem. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Bem legal também a do Record Box. Vamos clicar em botar a musiquinha aqui. Show, né, meus amigos? Aqui você pode mudar. Colocar aqui Hot. Olha aí. Aqui você pode mudar aqui embaixo, ó. Embaixo você está vendo aqui, ó. Pronto. Aí você pode colocar aqui a paginação que você quiser. FX, tá bom? Olha aí. Bem legal, né? Essa é a do Record Box. E os efeitos estão aqui em cima. Beleza? Banco de efeitos. Vamos aqui de novo na nossa engrenagem. Está bem aqui. Bem facinho de localizar. Pronto. Clica aqui. Agora vamos na skin do Serato DJ Pro. Bem bacana também. Então agora fechamos aqui. E aí está a nossa skin do Serato DJ. Bem legal, por sinal, também. Toda funcionando. Bem bacana, né, DJ? Aqui tem uns tempo range aqui nos cantinhos. Como você pode ver aqui, ó. Ó. Pra você buscar, ó. Bem legal, né? Então é isso aí, meus amigos DJs. Apresentei hoje pra vocês mais três skins aí. Lembrando que eu vou deixar o link das skins na descrição do vídeo. São três skins, um pacotinho bem bacana pra vocês aí. Uma que vem com esse Serato DJ, a outra vem com o Record Box, tá bom? E a outra vem com a skin Default do 8.5, do Virtual DJ 8.5. Tá bom, meus amigos DJs? Então se você gostou do conteúdo de hoje, DJ já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal pra receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.